Sejam bem-vindos ao Deixa Eu Ver Podcast, podcast patrocinado pela Forever Skate Shoes, que está lançando um collab lindo aqui com o Chiclé Vídeos, um tênis off-cab aqui, da hora aí. Seguinte, a ideia do podcast Deixa Eu Ver é contar as histórias dos bastidores, das vivências que a gente, aí, videomakers e fotógrafos, vivencio nas sessões. E hoje eu estou com um cara aqui, que é o Gustavo Gonçalves. Seja bem-vindo. Prazer. Obrigado pela presença aí. Como que eu te apresento? Modo de dizer... É, como é que eu apresentaria o Gustavo Gonçalves? O Gonça, né, que eu chamo, o Manja também chama. É, o Gonça pegou por causa de amigos do passado, assim, daquilo que eu fazia parte e ficou muito forte, esse modo de dizer. Mas o Gustavo já está ótimo. É? Assim, mas o videomaker, como é que você gosta de ser chamado nesse sentido? Gustavo, Gonçalves, pra mim... Mas na sua função? A sua função? Qual que é a sua função hoje? De profissão, sou videomaker. Eu gosto bastante de tirar bastante foto, já trampei bastante como fotógrafo. E... mas... o mais... o que eu mais faço é audiovisual, como videomaker, e de edição também faço bastante. Legal. E conta pra gente aí, como é que você iniciou essa trajetória nas filmagens? Bom, começou quando eu tinha 18 anos, eu fazia parte de um projeto social, lá na minha cidade, Campo Largo. E... o pessoal comentou, assim, ó, que tal você começar a cuidar da rede social da gente, tal. Eu comecei filmando com a câmera deles, daí... Com o dinheiro que eu recebi, assim, fui juntando por uns 2, 3 meses ali, já comprei uma câmera bem básica. É... Daí, desde então, eu comecei a... Poder sair daquela quadrinha e conseguir expandir mais pra rua, filmando meus amigos. Isso é no skate? No skate? Isso, no skate. Sempre foi skate. Sempre foi skate. Sim. Você trabalha 100% com skate? Não, eu trabalho com algumas outras coisas. No ano passado, foi mais com skate mesmo, bastante trampo independente, mas tem algumas marcas ali que sempre estou trabalhando, uma ou outra. Legal. Interessante. E você começou com qual equipamento, você lembra? Nossa, era a DMC-FZ50, da Panasonic, da Lumix também. Da Lumix? Aham. Ela começou bem, né? É. Ela... o digital dela não era tão bom, assim. Daí, sempre estava naquela nóia, assim, de querer comprar algo melhor, daí eu fui pra Kenan, depois pra Nikon, até conseguir chegar em outras câmeras. Mas a que eu comecei a pegar mais jeito mesmo pra produzir foi a DVX-100, de fita cassete, comecei a trabalhar com essa. Daí, eu consegui fazer algumas partes legais. Sempre tive essa mesma fichar aqui, pra filmar com ela e também com a HVX. Famosa panelão. Famosa panelão. Pô, então você começou com fitinha? Mini DV? Mini DV, na DVX. Foi legal, essa experiência é bem legal. Ela tem a mesma estética quando a P2 fica com fita cassete, que ela tem que ter entrado. Pra Mini DV. Aí fica a mesma estética. Legal. Mas desde então que eu peguei essa daqui, sempre só no cartão P2 e... Ah, entendi. Aí você usa o cartão. Uhum. Ah, legal. E conta um pouco dessa câmera aqui. Você... deixa eu mostrá-la aqui na imagem. Você usou ela no Na Vivência, né? Você participou... Isso. ...do evento Na Vivência, que eu realizei aí em 2022. E você usou essa aqui. Conta um pouco dessa experiência com esse equipamento aqui. Bom, essa daqui... Essa câmera aqui, ela foi o começo, assim, pra eu conseguir trabalhar mais... Tipo, conseguir expandir legal, assim, nos trabalhos. Porque quando você tá com uma câmera convencional desse LR, é legal. Só que você consegue ter a textura, várias coisas, assim, um zoom legal pro seu trabalho muda bastante. Daí, essa daqui foi depois da DVX, então eu já tinha meio que uma sete, assim, pra trabalhar com esse equipamento. Legal. É, você falou da... de imagem... você faz umas imagens bem fechadas, né? Que é legal, que chama atenção, assim... Sim. É, você usa essa aí. Hoje em dia, não tanto. Eu prefiro mostrar melhor, assim, porque... Mais aberto? É. Porque quando você fica muito cropado ali, acaba perdendo vários detalhes. No final das contas, tem muito mais ali do que só um skate girando, uns picos. Acho que dá pra expandir mais isso. É, mas essa ideia que eu te falei do... do... que chamou a atenção... me... chamou minha atenção, chamou a atenção da galera que participou do Na Vivência. Algumas pessoas comentaram, foi do seu estilo de filmagem mesmo, assim, que... que é um estilo... cada um tem seu estilo lá, né? Sim. Eles vão passar por aqui, a gente vai trocar ideia, é legal, mas... a gente tá falando dessa ideia das imagens fechadinhas, que nem você fazia o zoom sem lente, ser mais fechada, mostrando mais detalhes. Isso eu achei legal pra caramba. Eu lembro que naquele vídeo em específico, na época, os takes eu... eu lembro que eu levei uma fita mini DV e os takes eu fiz com ela mesmo, então eu tinha que ficar o tempo todo trocando aqui de IP2 pra fita. Ah. Aí, a estética, a textura, assim, ó, pra quem tem um olho bem clínico, assim, vai conseguir ver. Sim. Mas, tipo, foi uma experiência legal, assim, conseguir usar a mesma câmera pra ter boas texturas diferentes. Ah, entendi. Deu pra expandir melhor. Mas, ali, com as manobras... referente a manobra, essas coisas, tudo no cartão normal, só os takes mesmo. Legal. No plano também, foi legal. Legal. E você usa ela no dia a dia? Todos os dias que eu vou pra rua, eu levo essa cama. Todos os dias. Com essa lente aqui, né? Com essa lente. A lente aqui, nossa, eu desejo... é um sonho, né? Foi meu sonho, eu tive a panelinha, que praticamente é a mesma coisa, né? Tinha a mesma função, mas... é... linda, né? Essa... essa... folha de peixe aqui, grande angular. Legal. Então, lembrando ali na... durante o processo que a gente teve na produção do Na Vivência, a gente tava... a gente precisava de um videomaker pra fazer os bastidores, até porque minha função... eu fiz uns bastidores, fiz mais um celular, mas a gente precisava de um videomaker pra fazer bastidor, ficar focado no bastidor, eu tinha que ficar focado na produção, na direção. E aí o Manjo comentou de você, ele te conheceu lá, até legal você contar esse seu início que você entrou, que você foi trabalhar na Cisco, né? No começo. Aí ele comentou, só que daí nesse período aí do Na Vivência, você foi meio que... foi meio que... você já tinha... a gente falou seu nome, já tinha mais duas marcas que falaram que queriam trabalhar com você. Sim. Daí eu falei, pô, então... Acho que a gente vai deixar o Gonça, né? No sentido de buscar uma outra pessoa pra fazer os bastidores, porque de repente se encaixa mais alguma marca. Tinha duas marcas que tinham interesse e acabou indo pela Cisco. E conta um pouco dessa trajetória aí de você ter iniciado no skate. Você falou que iniciou ali na parte de projetos sociais e depois disso, o que que veio? Bom, depois que eu consegui a câmera, eu tinha um sonho muito grande, assim, ó, de conseguir trabalhar em alguma marca, mas só que eu acabei pulando muito a fase de ter que aprender no começo, assim. Daí eu lembro que o meu padrasto, a gente se jogou, assim, pra Cisco, ele já conhecia o Toninho de muito tempo, que é o dono da Cisco, e a gente foi lá e logo de cara, assim, na porta, a gente trombou com o manjo. Aí o manjo já conheceu ele, já me conheceu, ele até brincou, assim, pô, tá aqui, pá, 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 videomaker e tal, se você for fazer isso, você já vai roubar meu trabalho. É verdade, ele falou isso aí. Começamos a, tipo, ter um vínculo ali. Daí eu achei muito legal, assim, o jeito que ele conversou. Foi, tipo, o primeiro mano do corre, assim, que eu conheci na minha vida, que foi o manjo. Mas, mais tarde, tipo, depois de um ano, assim, eu já comecei a pegar uma experiência, comecei a trabalhar mais aqui e ali, daí eu não lembro bem como eu acabei aparecendo de volta na Cisco, daí eu trabalhei por mais alguns anos ali. Produzindo conteúdo de vídeo. É, produzindo conteúdo de vídeo. Legal. Daí, mais tarde, começou a entrar alguns parceiros juntos, daí começamos a filmar mais em rua. Foi tudo, tudo um processo, assim. Certo. Esse período aí, que você ficou ali na Cisco, quem que você tinha mais contato de produção ali, dos skaters ali? Bom, o Foguinho, tinha bastante contato com ele, tinha bastante com o Vitinho. Daí, alguns trampos, assim, eu consegui incluir o Josiah também. Mas o Josiah nunca chegou a realmente ser, era mais o skatista que estava lá para fazer alguma coisa, outra recebia uns cheios. Ah, tipo um flow? Tipo um flow, mas meio perdido, assim. Aham. Até que um dia, tipo, eu me joguei para São Paulo pela primeira vez que eu estava fazendo um filme na época. Daí... É filme independente? Filme independente. Da que eu dei um égo daqui de Curitiba. E você lançou? Lancei já. Legal. Lancei faz uns dois anos já. Fiquei acho que uns três anos fazendo aquele vídeo. Caramba. Se dedicando a videopartes e tal. Aham. É umas seis videopartes. Caramba. Vamos, editor, joga uns trechinhos aí, que eu acho que é legal, né? Para dar uma ilustrada. Legal. Legal. Mas você trabalha muito nessa parte independente? A cena independente de produção em sua? Bastante. Até hoje, assim, eu gosto muito de fazer isso. Porque aqui no Brasil, não sei se isso só acontece comigo, mas parece que meio que as marcas não estão muito produzindo, assim, com a gente, com os skatistas para fazer algum projeto grande, assim, é poucas. Então, a gente não quer ficar parado. A gente quer estar fazendo nossos projetos. Todo videomaker da nova geração, antiga, todo mundo vai estar sempre produzindo, então... Não, é importante, é importante. É importante. Para você parar. Porque tem esse lado, né? Que a internet facilitou a vida para as marcas, né, cara? Porque todo mundo tem celular, todo mundo jogou videomaker para as redes sociais, então as marcas ficam tranquilo, porque o molecada está levando material, está postando, então a marca fica sentadinha. Também é mais barato. É, então, está vendo? Se for colocar um profissional ali que tem, sei lá, uns 20 anos de carreira, vai custar caro para as marcas, então... É um assunto bem complicado, assim, de querer... É triste também, né, porque é a forma de consumir vídeo que mudou, né? Mas, assim, eu acredito que não tem como parar, sabe? Eu sei que é mais difícil, né, financeiramente e tal, mas tem que levar isso paralelo aos trabalhos, alguns projetos, mas essa sua ideia de manter a independência foi que eu, como eu também fui, né? Hoje eu também sou independente, deixa eu ver o podcast, é um projeto independente. Eu tenho um patrocinador que entrou com a gente aí, mas, independente disso, eu não busquei me preocupar muito nessa questão de... Ah, você precisa de um monte de marca. Não, vamos fazer, vamos fazer, independente, cara. Isso que é o mais importante. E ainda existe, eu sei que a gente sabe que existe. Só que tem que competir aí com essa questão de que para as marcas facilitou, as redes sociais facilitaram, né? A galera filma, faz os videozinhos e tal. E aí depois desse trabalho que você falou, independente, o que você produziu mais aí? É, algumas videoparts, consegui produzir, algumas trips que eu consegui fazer com os mesmos amigos do filme, até, tipo, querer seguir o meu rumo, assim, tipo, acabamos se desunindo e daí, no caso, eu e a D1L, a gente acabou se desunindo e eu comecei a fazer meus projetos e eles continuaram na bala gerando conteúdo, eles conseguiam fazer isso muito bem, tá ligado? Mas, consegui conhecer novas pessoas, conheci, conheci a Tatena original, que é um trio legal, os moleques são bem empenhados. Quando eu conheci a Tatena, eu descobri o que que é o core. O que que é, mano, os moleques é muito pego, eles tem um skate muito, tem muita vontade de andar de skate. E, fiquei, acho que, uns dois anos trabalhando com eles, aí consegui soltar uma videoparte bem legal do Jota. E, até então, aconteceu várias outras coisas, assim. Mas, acho que uns dois anos já que eu saí da... Ah, e você trabalhou com mais alguma marca do mercado, assim, produção de vídeo? Bom, trampo bastante com a Chase, até hoje, assim. Com a Chase? Com a Chase. Eles já tem um videomaker, um camarada meu, o Cuevas. Ah, legal, ele tá convidado, hein? É o chileno, né? É. Tá convidado, tá convidado. Meio chileno, meio porto. É, eu conheci ele em alguma viagem aí, no sul, né? Ele mora no sul, né? Ele mora em Porto. É, tá convidado aí pra participar do nosso podcast. Ele é monstro, ele é um dos caras mais da hora, assim, que eu consegui conhecer no... No tempo, ele é muita gente boa. E... Bom, é isso. Legal. Então, eu coloquei aqui uns equipamentos, né? Falei pro Gonça trazer a filmadora dele e tal, pra gente fazer... Pra gente dar uma olhada na câmera que eu usava nos anos 90, que era uma Hi8. A gente usava panelinha, então... Lógico, eu não comecei com essa aqui, comecei com uma Canon 8mm. E daí eu passei pra essa, eu tive várias Hi8. Eu trouxe mais pra gente ver a diferença de equipamento. Era fita também, né? Mas aquela era mini DV, essa aqui era uma Hi8, um formato um pouco maior. Aí eu trouxe pra gente mostrar. A diferença de equipamento. E aí eu trouxe essa aqui também, que foi a minha primeira máquina fotográfica, que eu iniciei... Na foto, e acho que eu vou até dar uma ilustrada numa foto que eu fiz do Fábio, do Fábio Cristiano, usando essa máquina aqui. E aí a gente tá trocando ideia e eu te mostrei, daí você comentou... Sim. Que tem uma molecada usando, né? Como é que é? Quanto vocês sobram pra gente? Basicamente, o segredo tá nessa lente aqui, ó, na Helios, que o pessoal gosta de... Mostra aqui, vamos lá. O pessoal gosta de desmontar bastante ela. Aí, mais ou menos aqui onde fica a montagem da... Essa montagem aqui da abertura diafragma, eles colocam um... Meio que um... Eu não sei explicar bem, mas eles colocam uma lente, um fio, assim, de nylon e uma moldura ali dentro e acaba perdendo a abertura. Só que daí você consegue ganhar um efeito diferente. Gente, eu tava querendo pegar essa lente também, mas ela é bem interessante, o pessoal do audiovisual, assim, tá usando legal essa lente. Pra... Pra esse tipo de atualização, assim. Legal. Depois dá uma pesquisada, hein, viu? Imagina, essa câmera aí tem... Eu iniciei em 93, como em 2024 já. É, com 31 anos. Consegui guardar essa câmera aí. É, as melhores lentes que tem é as antigas, né? Conta um pouco aí como é que foi a experiência de participar do Na Vivência. Bom, foi... Foi bem louco, assim, porque... A gente... Que é videomaker, sempre tá na rua, a gente nunca espera que uma coisa dessas vai acontecer, sabe? É tipo... É inovador. Então... Acho que... Acredito que na gringa rola bastante isso com algum pessoal, mas aqui no Brasil é raro acontecer isso. Ainda mais se num projeto, alguém convidando. E... Bom... Eu não sei explicar muito bem. Foi bem legal, assim. Foi diferente aqui, ó. Mas como é que foi essa experiência, assim? Não sei se você tem essa vivência de estar com vários videomakers juntos, que nem ali teve... A gente tava com oito marcas, mais os bastidores. Então, lógico, tava um clima sossegado, propício, todo mundo acampado, então... Segurança, então... Como é que é essa... Porque eu vi, né? A gente tava ali, a gente acabou de lançar o documentário aí dos bastidores do Na Vivência, e... Não sei se foi o tempo todo, mas vários... Tinha várias interferências, você tava filmando, o cara tava filmando ali... Sim. Como é que... Como é que... Você sentiu nesse caso? Não sei se você já tinha essa vivência de ter ido pra alguma sessão de rua e ter vários makers. Como é que foi essa sintonia ali? Com essa galera, de repente, você não conhecia. Bom... A gente se respeita bastante, assim, independente de qual ambiente for. A gente sabe como funciona, como que... Como que... Como que é, tipo... Ali na... Nesse evento, a galera conseguiu me emprestar equipamento, assim, tipo iluminação pra conseguir filmar de noite. É... Às vezes, tá na frente da imagem ou do fotógrafo, já dá aquele salve, já vai mais pro canto. Sempre rolando aquele respeito, pra gente conseguir viver em harmonia. Legal. Isso foi bem legal, sim. As cruz, o pessoal... Desses... Desses... Desses videomakers que participaram lá, você já tinha alguma sintonia com algum? Algum, sim. Com... Com o... Com o Palio Skate Movie. Ah, com o Kiko? Aham... O Kiko... O Kiko também é independente, né, cara? Acabou de lançar um projeto e, lembrando, já tá convidado pra participar aqui e contar as histórias. Ele também tem essa pegada independente aí, paralelo com os trabalhos, velho. Um ali que é da hora, assim, os trampos dele, é uma missão. Ele é um dos caras... Mano, a gente não troca muita ideia, assim, mas eu vejo que ele é um cara que sempre tá caçando os picos. Agora ele tá fazendo um projeto com a Rastinha e com o Murilo da Quartz, ele tá fazendo um projeto bem louco. Independente também. Independente também. Vai ter muita parte pesada ali. É legal, né, cara, manter essa cena independente. É a gente que tem que fazer, né, senão... Senão não adianta ficar só reclamando, né, cara? A gente tem que botar a mão na massa, independente das dificuldades. Com certeza. Mas eu tive contato com esses dois, assim, até onde eu me lembro agora. Antes, assim, tá vendo? É, a gente falando um pouco ali no Na Vivência, naquele formato ali. Porque a minha ideia sempre do Na Vivência foi... É, focar no Videomaker também, né? Porque essa foi a minha função. É, de valorizar o nosso trabalho. A ideia do podcast é valorizar o trabalho audiovisual que a gente faz independente. É, mas ali quando você foi convidado, assim... É, você tinha... As marcas tinham trabalho... O Videomaker tinha essa função de produzir um vídeo. Como é que você... O que você imaginou ali naquele... Quando você foi convidado pela Cisco ali, pra essa função de trabalhar pra eles e produzir um vídeo de uma equipe que... Só o foguinho que você falou ali, que você tem contato, né? Ah, o Rasta eu conheci depois. É, como é que foi ali essa experiência, nesse sentido da produção? Bom, a gente... Primeiro, assim, eu senti que podia ter total liberdade pra fazer o que eu quisesse ali. Então, isso... Isso é muito interessante, assim... Porque quando você vai trabalhar pra alguma marca... É... Se ela for... Grande o suficiente, assim, pra isso... Ela já vai ter uma estética X. E ali a gente conseguiu ter essa liberdade. Então, eu coloquei... Tudo que eu tinha de conhecimento ali pra conseguir desenvolver isso. Foi bem legal. Acho que foi isso a primeira vista que eu consegui... Consegui ver, assim... Nas ideias do projeto e tudo mais. Legal. Legal. E... Bom... Eu acho que é isso, Mariel. Legal. E como é que estão os projetos futuros aí? O que você tem... Você falou que tá com essa produção independente, mas... Tá produzindo mais alguma coisa? Tô... Tô produzindo... Pra um parceiro lá de São Francisco. Tô fazendo uma videoparty. Vai ter... Algumas manobras minhas. Mas o projeto em si... A videoparty vai ser do Josiah. Vai ser... Vai ser basicamente... A gente fazendo o material que a gente gosta, assim... Ter liberdade pra gente fazer o que a gente quiser. Usando o material do parceiro, o Zach Chamberlain. Ele trabalha com algumas máquinas lá fora, também. Mas... Tá sendo mais um suporte, assim... Mais uma ajuda e tal. Entendi. Tá dando um suporte legal. Você comentou aí que vai ter a sua videoparty. Como é que você consegue... Equilibrar, né? Porque... O videomaker sempre sofre mais nesse sentido, né, cara? Você já deve ter sentido isso. Bom... Não chega a ser uma videoparty. Vai ser, tipo... Algumas manobras que eu vou conseguir fazer nesse meio tempo, né? Aham. Vai ser difícil. E... Pra gente conseguir sair... Pra gente conseguir sair e filmar, assim... Andar de skate... Tudo conjunto é muito complicado. É, tipo... Raro, assim, disso acontecer. Pelo menos pra mim é raro. Alguns spots que eu fui. Filmei algo que fosse interessante. Eu fiquei, tipo... Mais de semana analisando. Tipo... Pra querer chegar lá e fazer. Tem um específico... Uma imagem que eu fiz. Que foi o Sutiã Rádio Nossimene. Que saiu na parte do Josiah também. Ah, já saiu, já saiu. Saiu lá. Dá pra dar uma ilustrada, né? Saiu lá na Pocket. O Sutiã Rádio Nossimene. E também o Rádio Nubranco, assim... Do centro de São Paulo. Mas o Sutiã Rádio Nossimene... Eu fiquei, tipo, umas duas semanas analisando. Daí eu chamei o parceiro pra gente ir lá e filmar. Eu demorei... Uma hora, assim... Um dia pra acertar. E daí a gente saiu filmar de rua. Pra filmar os moleque. Legal. Mas você consegue, então... Equilibrar, né? Porque é mais difícil ter algum maker... A disposição do maker. Né? Alguém que filme o maker. É, complicado. Não chega a ser videomaker, assim... Que sempre vai me filmar. É sempre meus parceiros, né? Aham. Mas acaba funcionando. Acaba funcionando. Legal. Na geração de agora... Que eu vejo, assim... Que os moleques têm um toque, assim... Pra conseguir filmar legal. Pelo menos com uma P2... É muito fácil de usar isso aqui. Você pegou... Deixou ajustado na mão do moleque ali... Pronto. Já era. Você vai conseguir fazer a imagem perfeita. Quais foram as suas influências no audiovisual? Bom... Tem o... Aqui no Brasil... Um dos primeiros, assim... Que eu... Comecei a admirar o trabalho, assim... Foi o Rasta. Quando eu vi o... Das Américas... Que ele fez pra Adidas... Aquilo lá foi muito legal. Tem os irmãos Gemas também... Eles sempre estão fazendo os made. São de Brasil... São bem clássicos. Ah... Independente, ó... Independente. Desde sempre. É... Com o audiovisual... Tem bastante espessoda... E tem os trabalhos... Lá de fora também... Sempre tem algum... Algum outro projeto... Que eu acho legal. O último da Polar... Eu acho bem legal. Ficou bem... Bem sujão... Alguns trampos da Convice ali... Algumas partes. Legal. E... De... De revista, assim... Eu sempre tô olhando algumas partes ou outras. Tem um projeto que você fez... A parte do Gerda, assim... Eu achei legal... Sempre... Sempre tô vendo o trampo do Gerda, assim... As coisas que ele faz... É muito louco. A parte dele que teve no Chiclé? Sim... Quando ele era bem novo. Tinha uns 16... Aquela época, né? É... Que ele foi capa. Ah... É... Eu acho que eu fiz... Eu fiz duas video partes com ele. Aham. A que você viu a primeira. Sim. A que era mais novinho. É... Depois teve um... Fiz mais uma depois de alguns anos. É... Esse... Essa video parte dele... Se eu não me engano... Eu acredito que foi a primeira video parte dele. Aham. E ele foi capa dessa... Dessa edição. Um... Acho que é um Nolly Flip pulando a escada de São Bento. Essa daí eu não vou lembrar agora. É, não. Porque também a capa... Hoje... Tantos anos já se passaram. É difícil, né? A nova geração... Lembrar qual foi a capa e tal. Mas a gente dá uma ilustrada aí... Com a capa dele. Tem um mano que eu acho... Que eu acho muito cabreiro. Que... É... Ele já não tá aqui. Que é o... Marcela Casal. Eu nunca conheci esse mano. Só que o pessoal lá da... Da Louve... Sempre tá comentando dele. Tem muito grafite dele até hoje lá. Caramba, tem ainda? Tem ainda. As abelhinhas. Caramba. As personagens. Não, ele era muito gente fina, cara. Além de ter um skate... Sim. Puro de rua, assim. Mas era um cara muito gente fina. Eu tinha uma amizade bem legal com ele. O projeto do Nego, ali... Quando ele fez... O filme... Tipo... Foi bem no começo... Quando eu tava começando a filmar... Eu já achava muito louco. Já achava... Tipo... Toda aquela coisa da quebrada, assim... E no final... Poder tá lá, assim... Com os caras... Esse... Esse ano que passou... Foi muito legal. Poder tá perto do Nego... Tá perto do Melônio... Do Celo... Dos caras... Tipo... Muito cabreiros. Foi por eles que você conheceu... O Marcelo Acasal? Não. Já conhecia todo esse pessoal... Muito antes. Ah... Onde era bem novo. Ah... Entendi. Pela internet? Não. Foi uma história engraçada. Eu... Eu... Fiquei alguns meses, assim... No começo desse ano... De 2023... Filmando bastante o Gepa. O Gepeto. Marito Zilotti. Aí o Gepeto um dia... Falou que tinha que fazer o projeto... Tinha que fazer algumas imagens... E a gente se jogou junto... Pra São Paulo... E só quando eu tava... Tipo... Mano... Na estação, assim... De trem... A gente tinha chegado em São Paulo... Eu perguntei... Mas... Mano... Onde é que mais vai ficar? Aí começou a falar... Ah... Mano... A gente vai ficar... A gente vai ficar na Love CT... Aí... Já começou a passar uns flash... Assim... E ele falou... Ah... O Anderson... O Lucas... O Nego... O Fabio... Vai ter o Melônio... E eu já tipo... Mano... Caralho... Vamos ficar lá então... Tipo... Eu achei muito louco... Ah... Porque já conhecia eles... É... A parte do Melo... De parte deles... É muito foda... Pegou bastante... Aquele switch hard noso de front descendo... Arruba... Que ele mandou... Tipo... Mano... Muito cabreiro... Mas você chegou a conhecer o Acasal? O Acasal... Não... O Acasal... Não... Acho que ele já tinha... Morrido... Assim... Quando eu comecei a filmar... Bem antes... Eu não sei que ano certo... Assim... 2017... 2016... Talvez... Eu também não me lembro... Mas eu sabia que eu tenho... Eu... É... Ele tinha... Acho que leucemia... Se eu não me engano... Diabetes... Diabetes... É... É... Contando... Quem passou... Toda essa trajetória... De vários skatistas... Que tiveram parte... Que tiveram... Destaque... E tudo mais... Eu filmei... Praticamente... 99% já... Só que daí... No período que eu comecei a filmar... E aí as coisas mudaram bastante na internet... Daí eu acabei... Pausando esse projeto... Mas que um dia vai... A ideia é virar um livro... E resgatar a ideia do documentário... E aí eu filmei um depoimento dele... Contando essa... A história que ele teve... Com o Chiclé... Comigo... Ele também desenhou... Ele fez... Alguns desenhos que eu uso até hoje... O próprio desenho da vinhetinha... Do Deixa Eu Ver... Foi ele que fez... Que louco... É... Chama a vinheta editor... Só pra dar uma ilustrada... Mas... É isso... Então... Eu cheguei a filmar esse depoimento... Tá guardado... É... Aí ele conta... Dessa ideia... Da... 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 Antes... Do que ele queria fazer... O que ele queria se tornar... Porque ele foi... Ele morou no Japão... Ele teve que voltar por causa da saúde... Enfim... Foi um cara que deixou... Que ainda... Muita gente lembra dele... Cara... Sim... Pela... Pela videoparty... Que a gente lançou no Chiclé... Vivem resgatando aquela videoparty lá... Muito louco isso... Quando se torna temporal... Projeto assim... É difícil de fazer isso acontecer... É... E se você pegar ali as imagens dele... Não tem imagem... Não são imagens 100%... Nossa... Do meu irmão... E do Vaguinho... Ali você pega a molecada... A galera que filmava ele... Você pega... Você vê lá... Nitidamente... Qualidades de... De imagem ali... A galera filmava em VHS... É... Ali tem 8mm... High 8... Acho que não tem nem... Não... Tem... A gente tava falando de equipamento... E... A minha preocupação não era tanto... Ter o melhor equipamento... Era... Com certeza... Lançar... Fazer o que chegava... O que a gente conseguia filmar na época... E conseguimos fazer algumas videopartys... Que são lembradas até hoje... Uma delas é essa do Marcelo Acasal... Dá pra gente dar uma ilustradinha aí também... É isso aí Gonço... Acho que valeu aí a gente... Essa troca de ideia... De experiência... E... Muito obrigado aí pela participação... Obrigadão viu... Obrigadão... Valeu... Valeu você... A gente consegue... É... Trocar essas experiências... Da galera que tá na rua... Da nova geração... E a ideia é essa... A gente contar... Essas vivências que a gente tem por trás das câmeras... Beleza... Obrigado... Obrigadão... Valeu... E é isso aí... Se curtiu... Compartilha... Se inscreva aí no nosso canal... Valeu... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...